Oi gente, muito fofa, muito fofa Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capay, esse é o VQB Responde Eu tô aqui com os meus convidados pra responder as suas dúvidas mais borbulhantes sobre esse mundo do empreender criativamente De ter um negócio criativo, colocar seus talentos no mundo e viver feliz enquanto faz isso tudo Quem tá comigo aqui hoje é... Erika Minchin, consultora de imagem e estilo Paulo Catraca, Tank John Brasil Naila Broisler, organizadora e decoradora do Visite Nossa Casa Legal, e a nossa pergunta é pra Cris Nossa, essa caiu como uma luva pra mim Descobri que sofro de perfeccionismo agudo e ele me faz ter muito medo Me faz boicotar, não conseguiu me promover e muitas vezes me paralisa Fale mais sobre isso, please Mais? Mais do que eu já falo? E é perfeccionite aguda, Cris É quase uma inflamação interna que não te deixa fazer as coisas como a gente gosta de fazer Nem tudo que a gente consegue pensar, a gente consegue colocar no mundo Você sofre de perfeccionite aguda? Não, de jeito nenhum Nenhum? Eu acho que é considerado Todo mundo Não, imagina, eu faço É, acho que é ironia Meu Deus, eu já me paralisei por excesso de perfeccionismo E eu acho que eu vivo com ele, assim Mesmo no meu trabalho Essa noite mesmo, eu passei a noite trabalhando Porque eu nunca achei Pra mim não tava suficiente E às vezes eu paro e falo Não, chega, sabe? Já tá bom Só que é muito louco, né? Porque a gente às vezes é pautado muito pela opinião do outro Mas quando se trata do perfeccionismo A opinião do outro é como se não valesse nada A nossa é muito mais ferreira Exatamente, assim, no sentido de Tipo, o outro já fala Nossa, tá ótimo Não, mas aí a nossa sempre tem um grito maior, né? Quando se trata de outras coisas É um processo difícil Acho que a todo tempo Tem que ficar se observando E entendendo, né? Assim, às vezes como ajuda de alguém ou não Dependendo do nível de perfeccionismo que a pessoa tenha Mas é um exercício diário, assim Que eu trabalho e às vezes eu me pego Fazendo muito mais do que era pra fazer A gente acaba caindo nas nossas próprias ciladas, né? Tem vezes que eu tô empacando em alguma coisa Agora mesmo Eu tenho um projeto específico que tá empacado E eu sei que é perfeccionismo Que é o meu site pessoal O rafacapai.com E eu já saquei isso E aí eu falo Caraca, eu ensino essas coisas E aí eu volto nas minhas próprias lições Comece antes de estar pronto Crie um beta Coloque as coisas e vai melhorando aos poucos Crie Faça como elefante por etapas Cada colherinha de cada vez Não Aí eu já penso site Aí tem que ter uma timeline maravilhosa Aí tem que ter um monte de animação E aí trava, né? Então, Cris Essas coisas todas Que eu falei aqui Na verdade É um monte de clichê Que na verdade Clichê pra mim, gente É alguma coisa que muita gente Fala e faz sentido Pra muita gente Mas começar antes de estar pronto Significa de fato Chegar uma hora e falar Foda-se Se não puder usar foda-se O Bruno vai usar um pi Pode usar foda-se? Não pode? Eu acho Foda-se Eu vou colocar do jeito que dá Pra eu colocar hoje Então a gente mesmo Tem que se policiar Dividir em etapas É maravilhoso Criar um beta Então você assume Que aquilo não tá perfeito E conta pro mundo Falando Gente, não tá perfeito É um beta ainda Todas essas coisas Me ajudam Ajudam vocês? Ajudam Mas eu acho que tem Dois tipos, né? Tem aquele tipo Que você tá fazendo E você tá inseguro E tem o tipo Que você não faz Sim Eu formo outras pessoas Que fazem o que eu faço E aí elas terminam E elas são muito boas E eu falo Porra, mas você não vai começar A atender Ai, mas eu quero estudar mais Mas eu quero fazer Mas você tá fazendo Alguma coisa? Não Só que aquela história Se perfeição existisse É o que as pessoas falam A prática leva E se você não praticar Você não vai melhorar Então se você não joga Alguma coisa pro mundo E vai editando E vai melhorando Pense em tudo que você já aprendeu E você já fez na sua vida Mesmo que fosse forçado E o quanto você melhorou Porque você fez Então assim Faz parte, né? Do processo de aprendizado E de melhoria Você não vai melhorar Se você não colocar pro mundo Eu acho Sim A perfeição nunca me travou Travar não Ela já estendeu processos Desde a época que entrei no teatro Lá foi muito significativo A coisa do processo É erro, velho Você não é perfeito A galera Assim Tá todo mundo aprendendo A criança A criança erra Levanta Cai Machuca Corre de novo Cai não sei o que Erra E vai Ela não fica ali Naquela coisa Ai meu Deus Eu caí Não sei o que Então pra mim É meio que um mantra Eu faço, velho Eu vou fazendo beta mesmo Eu vou colocando O negócio no jogo E vou vendo se dá certo Se não der certo Na frente eu logo mudo Faço outra coisa E rio do erro Nossa, como era tosco Caraca, eu evoluí, né? É Quando eu comecei A fazer arte de rua Por exemplo Com os baldes Eu fui com três baldes, velho Coloquei lá na Paulista Comecei a batucar nos baldes Não tinha mais nada Só balde Pô, depois veio os estalinhos As raquetes de prender O sapateado O apito Não sei o que E foi evoluindo Dentro do processo E eu olho lá o vídeo E eu falo Meu Deus Quantas coisas Não teriam ganhado o mundo Se pessoas Não tivessem Encarado Que precisavam lidar Com o que é imperfeito Na verdade Não é imperfeito É o que é, né? A gente tem uma visão De perfeição das coisas Que na verdade Ela é inexistente Todo artista sabe Que ele pode ficar Há anos numa mesma obra E nunca 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 Mesmo, sei lá As obras mais Incríveis do mundo Não são perfeitas Elas são inteiras Mas elas não são Perfeitas Eu acho que é isso Eu acho que a gente tem que Que querer ser Optar por ser íntegro Não necessariamente Perfeito Sabe? Into Íntegro Putz Tô orgulhoso disso Que eu tô colocando no mundo Independentemente se eu sinto Que eu poderia Tá num outro lugar agora Internamente Putz, tô orgulhoso Do que eu tô fazendo hoje Eu vou assim mesmo E aí você vai caminhando Eu lembro que a primeira vez Muito nova ainda Eu era uma perfeccionista Ao ponto de Quando eu comecei a dançar Profissionalmente Às 14 anos de idade E eu lembro de cenas Homéricas Eu com os meus colegas De balé Que eram mais velhos Do que eu Eu era mais nova E era a hora De eu fazer o meu coque E aí gente Antes de entrar em cena Eu aos prantos Porque o meu coque Não tava perfeito E aí aos poucos Eu fui vendo Que eu precisava Entrar com o coque Daquele jeito mesmo Mas na verdade Não era o coque Era uma outra dificuldade Minha de lidar Com aquilo tudo Que tava acontecendo Na minha vida E aí um pouco mais tarde Eu fui trabalhar na TV E quando você trabalha Com ao vivo É o que é Você não tem saída Então várias coisas Aconteciam ao vivo Eu lembro que teve Uma situação Que a gente recebeu lá Um candidato Eu trabalhava Num programa de auditório E aí a gente recebeu Um candidato Durante as eleições E eu era ao mesmo tempo A produtora E eu também fazia Entradas ao vivo Apoiando o outro apresentador Um era no andar de baixo E o outro era no andar de cima E aí eu tava ali embaixo Comandando a equipe Fazendo coisas E o diretor gritou Rafa Você vai entrar em 30 segundos Gente Eu saí correndo as escadas Igual louca Louca Ao vivo Pra sei lá Quantas cidades 700 cidades De Minas E de outros lugares E eu não consegui falar Porque eu não tinha ar O prefeito E eu tinha que lidar Dessas coisas Então Eu fui tendo Que aprender Na marra Que o jeito que dava Era o jeito que saía Ainda sofro Sofro pra caramba Pra não falar palavrão de novo Mas É maravilhoso também Quando a gente toma coragem De colocar alguma coisa Não tão perfeita Não tão perfeita assim E quando a gente vê Que aquilo impacta É Aquilo já impacta É verdade Só que aí Se a gente guarda Aquilo fica só pra gente A gente não entende O valor que aquilo tem Pro mundo E como é que aquilo colabora E é tão maravilhoso Quando alguma coisa Que pra gente Não tá perfeita ainda Pro outro Foi incrível E mudou a vida da pessoa Ou estimulou Inspirou Qualquer que seja Eu acho que a gente É interessante usar o perfeccionismo Numa dosagem Sim E não é perfeccionismo É uma excelência É uma excelência No sentido de querer sempre Entregar algo melhor Fazer algo melhor Ser melhor É um cuidado É um pouco É um cuidado Exatamente E que perpassa Talvez uma linha tênue Entre o perfeccionismo Sim Mas eu acho Usar isso a favor Nesse sentido De entregar algo Sempre melhor É ter a excelência Como parte de você Mas não deixar Que isso te destrua Exatamente Que isso te deixe doente Que isso impeça De você colocar Sua história no mundo Mas eu acho Que tem um negócio Do feedback também Nisso Porque além de Ah ok Eu tô entregando valor Mas às vezes O que você acha Que tem que melhorar A pessoa que tá te vendo Ela tá sentindo Falta de outra coisa E aí quando ela te dá O feedback Você pode direcionar O tempo pra melhorar aquilo Do ponto de vista De quem vai usar E não do seu Estrategicamente No mundo dos negócios Por isso que a gente Tem feito betas A gente tem feito MVPs Produtos minimamente viáveis Porque não faz mais sentido Ficar Sei lá Cozinhando a sopa E aí quando você coloca A sopa pro mundo Não é exatamente O que as pessoas querem Exatamente Então faz todo sentido Não Ser derrubado Pela perfeição Pra vida Porque você melhora Enquanto pessoa E pro negócio Porque o negócio Também tem a chance De melhorar Então Cris Respira fundo Faz uma energização Faz uma meditação Existem inclusive Meditações pra isso Para as pessoas Pararem de procrastinar Busca todas as ferramentas Que você puder Coloca isso no mundo Porque você vai ver Que colocar coisas Não perfeitas no mundo É um grande motor Pra gente continuar Colocando e se melhorando Também Beleza? Essa foi a pergunta Da Cris Quaglio E se você também Tem uma pergunta borbulhante Manda pra gente No contato Arroba Espaçonave .com.br Ou usa a hashtag VQV Responde Em qualquer lugar Que a espaçonave Tá presente Como é que a galera Acha vocês? Erika Mention .com Erika Mention No Insta No Youtube No Face Todos Paulo Catraca Tank Drum Brasil No Instagram No Facebook Ou na minha Paulo Catraca mesmo Mas Visite nossa casa No Instagram E visite nossa casa Pelo site Pra se inscrever Na newsletter Opa Essa ficou Longa Mas é um assunto Também complexo Assina também Aqui o canal Do Youtube Na Espaçonave Porque eu Compartilho Pelo menos Dois vídeos Por semana Sobre esses E outros assuntos E também assina A minha mensagem De bordo Que é por lá Que eu conto Tudo que eu tô aprendendo Enquanto eu tô aprendendo Mas eu só conto por lá Tá bom? É isso Um beijo Câmbio Desliga